Olá gente, vou fazer uns highlights aqui rapidinho sobre o Metabolic Health Summit que aconteceu no final de semana em San Diego que é um evento sobre cetogênica que tem mais importante no mundo, não teve ano passado por causa do Covid e esse ano a gente estava todo mundo esperando, aguardando, teve uma comitiva do Brasil, a doutora Janaína, a doutora Maíra, Kátia Faveiro, a Thalita também do Metabolicamente, foram ao evento e vamos lá gente, eu vou falar de algumas coisas que me chamaram a atenção que eu vou tentar lembrar que não dá para falar tudo aqui, né, impossível, mas a palestra do diretor Diet Doctor Andrés Enfeld foi fantástica, foi sobre essa abordagem, essa guinada aí que o Diet Doctor fez em relação à estratégia low carb, que eles têm uma página, que é a maior página do mundo de low carb, dietdoctor.com, quem não conhece entra, inclusive vale a pena assinar, quem fala inglês ou espanhol, porque eles têm a página em inglês e espanhol, que tem receitas ótimas, é muito legal esse portal. E é um portal que traz informações médicas também, que é fonte de consulta aí, é o portal mais importante que a gente tem de low carb no mundo, é o Diet Doctor. E eles deram uma guinada aí de mais ou menos um ano para cá, um ano e meio para cá, já tenho reparado que eles estão estimulando o consumo maior de proteína, eles estão falando que a dieta pode ser mais proteica, que não importa a questão dos corpos cetônicos que realmente caem com uma dieta de mais proteína, mas se você não está fazendo nenhum tratamento terapêutico que precisa de cetose mais alta, né, e para a maior parte das pessoas que está só com estilo de vida ou perda de peso, que uma dieta mais proteica é mais interessante e ele mostra justamente, ele compara várias dietas, ele mostra que as dietas que têm mais proteína, que têm uma relação melhor de proteína para energia, né, aqui de novo a gente vai cair na hipótese da alavancagem proteica, que é o principal conceito de nutrição que a gente tem hoje no mundo e que está por trás dessa dieta proteína-energia, né, que foi um protocolo criado por Ted Neiman, mas ele fala, por exemplo, que a Atkins, né, das dietas que ele apresenta aqui, a Atkins tem um resultado melhor porque está perto de 30% de ingestas de proteína, né. Foi muito interessante, ele falou que o foco é comer melhor, né, e não comer menos e comer o que é comer melhor, né, que a low carb já é uma coisa assim mais consolidada, mas será que é só isso, né, o que você vai colocar no lugar, né, em vez de colocar gordura, você vai colocar mais proteína, então. E no final teve uma pergunta do Steve Finney, perguntou bem irritado por que que está aumentando a proteína, que é o macronutriente mais caro, que tem tanta evidência para a cetogênica com mais gordura, né, então senti, assim, uma irritação do Steve Finney aí, diretor do Virtual Health, em relação a essa sugestão de comer mais proteína, e realmente, gente, o ponto fraco disso é o custo, porque proteína é caro, né. Proteína no Brasil era barato, até há uns anos atrás ainda era barato, você comprava carne de segunda, barato, né, não estou falando de filé mignon, estou falando de carne de segunda, né, era barato, o ovo era barato, o frango, né, agora está caro lá também. E a realidade é essa, gente, proteína é caro no mundo inteiro, por isso que comida industrializada tem uma relação de proteína-energia horrível, né, geralmente os produtos industrializados têm no máximo 10% de proteína, né, e o ideal é ter no mínimo 15% de proteína, e na verdade o ideal é ter um pouco mais, né, mas os produtos industrializados às vezes não têm nem 5% de proteína, e a proteína geralmente vegetal, que não tem a mesma biodisponibilidade, né, a proteína vegetal, ela tem que ter uma quantidade muito maior para você conseguir aproveitar. Então, na verdade, o que a gente está comendo aí de nutricionalizado não tem proteína, né, a verdade sim é essa. Então, essa foi a palestra do Andrés Enfeld, do Diet Doctor. Bom, aí você tem a palestra do Robert Lustig, foi fantástica, ele está colocando como que a frutose, né, a frutose vai prejudicar o metabolismo energético, vai prender você no metabolismo da glicose e você vai ficar prejudicado em oxidar gordura, você vai passar a ter dificuldade de oxidar gordura. Como que, qual que é a substância que tem no alimento que vicia, ele fala que não existe vício alimentar, né, que o vício são essas substâncias, que por um acaso a gente come, sabe, mas são vícios, vício em substâncias. E qual substância é essa que tem na comida que não é a gordura, que é o açúcar, né, ele é um grande defensor da retirada do açúcar da dieta e é uma pessoa que está sempre falando nessa temática do açúcar. Tem vários livros dele sobre isso. Então, ele fala como que a frutose atrapalha vários processos de produção de energia, como que causa disfunção mitocondrial, como que vai aumentar a gordura no fígado, né, a partir do excesso de frutose, como é que vai prejudicar a conversão de neurotransmissores de GABA, na verdade, a gente tem uma disputa de glutamato para GABA e a frutose, o açúcar, prejudica, né, a produção de mais GABA e produz mais glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, né, e o GABA é um neurotransmissor muito importante para a nossa resiliência mental, para a gente conseguir não ceder às tentações do vício, né, para a gente ter autocontrole. O GABA, ele tem um papel fundamental na nossa força de vontade, né, na nossa força de vontade num ambiente que proporciona isso, né, gente, não diante das substâncias viciantes. Mas o GABA é um neurotransmissor muito importante que é prejudicado com o consumo de açúcar. O que mais que ele está falando aqui? Ele fala em relação à relação de insulina, leptina, né, como que a insulina alta bloqueia a leitura da leptina. A leptina é um hormônio que dá a sensação de saciedade e a insulina alta bloqueia isso. E a maior parte das pessoas está com insulina alta, né, gente? E a insulina alta não deixa você emagrecer, né? A insulina bloqueia a sinalização de leptina no cérebro. É interessante que ele fala dessa substância que é viciante, que é o açúcar, né, ele trata como etanol, que tanto faz, se é açúcar ou se é álcool. Olha que interessante, que é a mesma coisa. Então, fisiologicamente, é a mesma coisa, né? Ele traz um estudo que em nove dias de restrição de frutose na dieta, comendo comida processada, tá? O estudo é com comida processada, só que tirou a frutose. E até acho que esse estudo é um antigo que já foi partilhado um tempo atrás, mas enfim, como que as pessoas emagreceram, né, numa dieta isocalórica, com comida trash, do mesmo jeito, só que só de tirar a frutose. Gente, na minha opinião, parênteses, na minha opinião, frutose e óleo vegetal é o que tem na comida processada que a torna tóxica. Então, tem várias bruxarias, tem um monte de química, mas tem duas coisas que são, que realmente estão causando epidemia de obesidade nas pessoas, que é a frutose e o óleo vegetal. O óleo vegetal não é o azeite, tá, gente? O óleo vegetal é esse óleo alimentar, amarelo, esse óleo de cozinha, tá? Desfeito de sementes. Então, vamos lá. Ah, no final da palestra dele, ele demonstra como que o açúcar causa uma disrupção no sistema de dopamina, serotonina, e esse sistema, ele é fundamental pra saúde mental, né? Como que a saúde mental, ela é uma resposta à nossa saúde metabólica. Gente, vários palestrantes falaram a mesma coisa. Saúde mental é saúde metabólica. Uma pessoa que tem resistência à insulina, que tem um quadro de síndrome metabólica, a doença mental é só uma consequência do agravamento desse quadro, né? Então, é o caso do Alzheimer, da demência, da depressão, da ansiedade, é tudo uma coisa só, gente. Saúde mental é saúde metabólica. Guarda isso. Ele diz que, ele fala muito da importância do ômega 3, né? E que na ausência do ômega 3, porque todo mundo tá faltando ômega 3, a gente, por quê? Porque o ômega 3 concorre com o ômega 6, e as pessoas estão consumindo uma quantidade insidiosa de ômega 6. Então, o excesso de ômega 6 na dieta, que por consequência significa falta de ômega 3, e resistência à insulina diminui a sinalização de neurônios, gente. Olha a situação isso. Então, as pessoas acham que é uma coisa da vida, da velhice, da genética. Não existe, gente. Não existe genética. Existe epigenética. Isso é outro consenso também que a gente sempre escuta. Não existe. Vamos lá. Ah, ele apresenta um estudo também de função reduzida, gente, na função executiva de cérebro de adolescentes com síndrome metabólica. Gente, 88% do americano está com síndrome metabólica. Vocês têm ideia disso? 88% do americano está com síndrome metabólica? Você pensa que tem redução na função cognitiva por causa de síndrome metabólica de adolescente. Não estou falando nem de adulto, nem de muito longe da velhice, adolescente. Por fim, ele fala das tight junctions, que são as junções apertadas que tem no intestino, que é o que segura o que está no intestino, dentro do intestino. A questão do intestino permeável é quando essas juntas se abrem. E ele fala como que justamente a frutose é um dos principais ofensores do intestino. Gente, a frutose, eu já falei isso aqui também, um dos principais ofensores do intestino, que afeta a saúde como um todo e deixa as toxinas entrarem no organismo, causando doenças. Eu vou ler o sumário final aqui da palestra do Robert Lustig, que a gente foi muito boa na palestra dele. Ele fala, olha, comida tem efeitos no cérebro semelhantes ao da periferia. Ou seja, a gente tem o mesmo efeito que a gente tem no nosso corpo, isso acontece no cérebro. E a comida representa, tem um papel central no fígado, no intestino e também altera a função neural. A comida pode iniciar ou agravar fatores de várias doenças metabólicas e psiquiátricas. A comida pode afetar o metabolismo cerebral através de vários mecanismos de disfunção mitocondrial. Estou traduzindo aqui, gente, difícil, né? De neurotoxicidade do glutamato. Ou seja, aquela coisa do glutamato versus GABA, que eles são neurotransmissores que se competem, porque eles competem pelo mesmo precursor. E no caso de uma alimentação com mais carboidrato, com mais açúcar, o glutamato, ele causa toxicidade no cérebro. Inclusive, é um dos motivos que a citogênica vai melhorar a causa de compulsão de epilepsia, é por diminuir o glutamato e aumentar o GABA. Então, toxicidade pelo glutamato. Resistência à insulina no cérebro. Disfunção do microbioma intestinal, intestino permeável e inflamação. A gente tem isso, o intestino liga com o cérebro, a gente pelo nervo vago. Todo mundo já sabe disso, né? Esses caminhos podem afetar a amígdala. E aumentar, causar uma alteração no sistema de recompensa no cérebro. E comida processada é uma força multiplicadora de dor crônica, né? Ou seja, por vários caminhos, a comida processada destrói o teu cérebro. As tuas emoções que você acha que é só o comer emocional, as pessoas colocam a coisa do comer emocional como se fosse livre-arbítrio delas. Não, isso tudo é alteração causada por comida processada. Gente, comida processada é droga. Teve, não sei se foi ele que falou, teve algum palestrante que falou que comida processada é substância, né? É substância aditiva. É igual cocaína. Por isso que eu tô sempre falando, gente, isso é cocaína, sai daí. Essas coisas que você fica com vontade de comprar no supermercado, que sabe que é veneno, bolachinha, né? É a forma como enxerga bolacha. Bolacha é cocaína. Eu não fico flertando com bolacha, não. Comi um pouquinho pra se alimentar lá, porque eu viajei e tal, acabou. Não como bolacha, gente. Eu não posso comer bolacha. Eu sou apaixonada com bolacha, né? É a bebida alcoólica. Eu não sou de bebê. Aliás, eu não tô mais conseguindo beber nada. Não tô aguentando beber nada, nada, nada. Mas a pessoa que gosta de beber, ela é apaixonada pela bebida alcoólica, entende? A paixão, essa paixão exagerada, essa dificuldade de controlar a quantidade, é substância, gente. É cocaína. Sai fora. Sai disso que é mais fácil você cortar. Vamos pra próxima palestra. Gente, essa palestra aqui da Dr. Fit and Fabulous, e ela é maravilhosa. A gente é uma ginecologista, James Simon. Ela é lindíssima, meu Deus, que mulher bonita. Gente, essa mulher me segue. Eu fiquei tão feliz. Eu falei, ela foi lá pra dizer que eu tava me seguindo. Olha só. Ela falou sobre hormônios, o papel dos hormônios na mulher, em relação ao comportamento. Foi muito interessante. Uma coisa que ela falou aqui, que é importante eu falar pra vocês. Pílula, pra quem tem PCOS, PCOS é ovário policístico, mascara os sintomas. Não resolve. Ovário policístico é uma manifestação da resistência à insulina. Você precisa consertar a coisa na base. E 20%, eu acho que é 20%, deixa eu ver aqui, está magra. Então, não quer dizer nada a pessoa ser magra. Ah, não, não tem nada não, eu sou magra. E, geralmente, as ginecologistas, aqui em Portugal, no Brasil, não pedem exame de insulina na pessoa que tem ovário policístico. Simplesmente manda tomar a pílula, porque é mais fácil, né? Manda tomar a pílula do que investigar. Mas isso tem que fazer, gente. Tem que fazer low carb. É só estilo de vida. Fazer atividade física, de força, e low carb. Ela fez um quadro com cada fase do ciclo menstrual. Pra que que é bom, né? Depois eu vou colar esse quadro aqui. E vou deixar lá no meu canal, Cetogênica Portugal, tá, gente? Que esse quadro aqui é muito legal. Gente, a palestra do Dr. Dale Bradson sobre Alzheimer foi fantástica. Ele levanta as hipóteses que possam explicar o Alzheimer. Alzheimer, que tem várias linhas, inclusive, que é diabetes tipo 3 e tal, que é herpes simplex crônica, que é a infestação do amiloide, crescimento do amiloide, né? Toxicidade de mercúrio, mas que não tem nada disso aprovado. A única coisa que é certeza que ele demonstrou aqui o mecanismo é que é a inflamação. E o que que inflama o cérebro, gente? É dieta, né? Então, a resposta das pessoas que têm sinais de Alzheimer, a cetogênica é incrível. Inclusive, foi um senhorzinho lá fazer pergunta no final do painel e foi tão emocionante, gente. Foi muito emocionante. Ele chegou e falou a idade dele, que é uma pessoa que tem Alzheimer, que graças à dieta, ele treina em jejum. Um senhor, gente, um senhor idoso. Treina em jejum e ele conseguiu melhorar muito os sinais dele de Alzheimer. Então, é fantástico. E nessa palestra, ele fala, esse médico fala, como que os sintomas começam muito antes. e quando começa a aparecer, o médico fala que é uma coisa suave, que está começando, mas é a mesma coisa que falar para a pessoa que ela tem um câncer suave. Você está só começando seu câncer, tudo bem. E que devia ser atacado com muito mais antecedência, a partir dos primeiros sinais, que aparece décadas antes. Você falou décadas. E dieta, gente, estilo de vida resolve isso. Porque é simplesmente inflamação cerebral. Ele fala também que não é só dieta que causa inflamação, que tem que livrar de toxicidade. Pessoas que levam uma vida também muito estressante. Tirar as toxinas como, por exemplo, poluição. A pessoa mora num lugar muito poluído. Biotoxinas. E também essa questão do estilo de vida. Dormir, se respeitar o ciclo circadiano. E recomenda que a pessoa tenha o HOMA-IR abaixo de 1, que é um marcador de sensibilidade à insulina. Recomenda o nível de cetose de 1 a 4 milimóis. Para aumentar o fluxo cerebral. Porque, veja, gente, a cetogênica, os corpos cetônicos do cérebro aumentam o fluxo sanguíneo cerebral. Se eu não me engano, em 30%. Aumenta muito. E, além disso, além de aumentar o fluxo, o gap que fica energético. Então, quando falta energia para o cérebro do açúcar, porque o metabolismo do açúcar no cérebro da pessoa que está nesse estado, ela está com deficiência de metabolismo da glicose, os corpos cetônicos entram preenchendo essa lacuna. Porque a cetose, os corpos cetônicos, eles vão chegar no cérebro sem o cérebro pedir, né? Pelo sistema de push and pull, que a gente fala. Então, essa cetose no cérebro, ela vai cobrir esse déficit energético, esse gap, esse vazio, aquele instante que tem ali um momento, um milésimo de segundo ali que faltou energia para o cérebro. Porque não pode faltar, gente. A gente não precisa nunca. Então, está lá os corpos cetônicos para fornecer essa energia o tempo todo. Então, por isso, um dos motivos que é fantástico para o Alzheimer e para várias questões cerebrais, para epilepsia, para demência, os corpos cetônicos, eles têm essa função de ser um super, super combustível. Eles são anti-inflamatórios e aumentam a nossa capacidade antioxidativa endógena, ou seja, interna, demais. Aumenta muito e diminui muito os marcadores inflamatórios, né? Que é o gatilho aí do Alzheimer. Bom, o Chris Palmer, que é um psiquiatra que trata as pessoas com dieta cetogênica, e fez uma palestra demonstrando como que saúde metabólica e saúde mental é a mesma coisa, são faces da mesma moeda, né? É sempre uma apresentação brilhante, ele é maravilhoso. E ele é muito solto, né? Ele é bem relaxado, ele vai falando de forma bem tranquila, assim. Sempre são ótimas as palestras dele. E ele levou lá uma paciente que está com ele há muitos anos, que tinha um quadro horrível desde a adolescência, da infância. Fez vários diagnósticos, passou em vários médicos, já tentou se matar, já ficou internada, já ficou... Quando ela chegou no estado de catatonia, que é quando a pessoa fica parada, assim, não fala nada, já ficou paralisada de tanto medicamento que ela tomava. Aí, ela foi apresentada cetogênica e teve uma mudança, assim, brutal. Ela está há anos, já reconstruiu a vida dela, depois de começar a fazer dieta. Diz que não vai parar nunca, porque mudou a vida dela. E foi outro paciente também, não do Chris Palmer, mas uma pessoa que fez cetogênica e tem epilepsia, e contou toda a trajetória dele, como que só a dieta, que realmente trouxe um resultado, que ele já estava indo fazer a terceira cirurgia no cérebro e não precisou mais, está há dois anos sem convulsão, e cada cirurgia no cérebro que ele fazia, ele ficava pior, né? E cheio de medicamento e continuando a ter várias convulsões por dia. Já em poucos dias de dieta, ele já caiu o número de convulsões absurdamente, e não tem mais convulsão, então é um caso incrível mesmo. Então, o que, de modo geral, os profissionais estão falando, que falaram nesse evento, vários falaram isso, né? Como que não existe nenhum medicamento que seja totalmente seguro e totalmente resolva o problema. Não existe nenhum medicamento que faça isso, gente, para doença metabólica, para doença mental, nada. Agora, a dieta, ela consegue chegar onde os medicamentos não chegam, e elas não têm efeito colateral que têm os medicamentos. Claro que não é todo mundo que tem o resultado 100% com a dieta, não é assim. Muitos ainda têm que tomar algum remédio, mas em vez de tomar lá 15, 20 remédios, vai tomar um, dois remédios, né? E têm um resultado com a dieta que nenhum medicamento conseguiu entregar, né? De conseguir reconstruir a vida, que são pessoas que tiveram a vida devastada por doença, gente. Então, é isso. Essa cetogênica que essas pessoas fazem não é essa de emagrecimento, ela tem mais gordura, né? Uma dieta que tem mais gordura para ter mais cetose, porque essas pessoas precisam da cetose maior para ter efeitos mais fortes, né? De conversão de glutamato para gaba, de anti-inflamatório, antioxidante. Então, a cetose tem que ser mais alta. Não pode ser essa cetose suavezinha que a gente tem aí abaixo de um, um e meio, né? Não, tem que ser cetose de dois para cima. Então, geralmente, eles tomam também suplementos de cetonas, né? Falaram também sobre isso, como que os ésteres, né? Na verdade, essa palestra dos ésteres eu não assisti ainda, mas são as pessoas que vendem esses suplementos. E o pessoal do Comitivo do Brasil lá testou e subiu para quatro e tanto a cetose deles, gente do céu. Nunca tive essa cetose de quatro. Isso, para a gente, parece bobagem, né? Porque você gastava uma fortuna para ter cetose de quatro, mas acontece que quem está tratando doença aí, gente, precisa, né? Teve uma cientista que levou um estudo sobre microbiota na cetogênica, demonstrou como que a microbiota na cetogênica proporciona a diminuição das convulsões na epilepsia. É incrível isso, né? Como que a gente nem imagina, mas é a microbiota ajudando no papel anticonvulsionante. Achei bem bacana isso. Gente, teve uma pergunta do Eric Westman. Eu adoro o Eric. O Eric Westman, no último Metabolic Health Summit, ele fez uma palestra brilhante sobre o novo normal, né? Dos exames de quem faz cetogênica, que são todos diferentes do padrão, porque a nossa alimentação não é padrão, e as referências dos exames são feitas em cima do padrão, né? Da alimentação das pessoas aí, que é uma porcaria, né? A gente vai combinar, né? Então, uma das coisas que altera é o colesterol. E ele tá sempre questionando esse negócio do colesterol, porque, gente, é o que eu falo aqui. O colesterol, de quem faz cetogênica nessa abordagem em comida de verdade, ele vai subir, mas ele melhora, porque o HDL dispara, às vezes dobra mais que dobra, e o triglicérides cai para valores ridiculamente baixos, né? Então, a heterogenicidade, que é o perigo, né? A capacidade de entupir veia, vamos falar assim, bem, pra vocês entenderem. Ele diminui, assim, absurdamente, o colesterol fica... O perfil dele fica muito melhor na cetogênica, mas ele sobe. Tá, mas ainda não quer dizer nada, né? E o que acontece? Então, ele tá sempre falando desse assunto. Aí, ele foi... Ele não deu palestra esse ano, infelizmente. Ele foi lá fazer pergunta no final. Ele foi muito engraçado. A gente livrou e falou assim... Gente, perguntou pra um médico. Não lembro pra quem que ele perguntou. Eu só queria perguntar uma coisa. Ele falou super sério. Uma pessoa que tem, assim, uma crise de glicemia alta, tem lá 300 de glicemia. Essa pessoa tem que ser internada às pressas, né? E eu queria saber... O senhor, alguma vez, já internou alguém que tinha o LDL alto? Ele perguntou isso, gente, do jeito mais sério do mundo. Porque... O que ele tá querendo dizer? É que o desfecho de um LDL alto é zero. Ou seja, a consequência disso pode ser... Não tem consequência. De uma pessoa saudável, do LDL, tá alto. E daí que tá alto, entendeu? E aí, a pessoa... Aí, obrigou a pessoa a responder que não. Não lembro quem que foi que respondeu. Eu falei, não, não. Na verdade, isso não acontece, né? A pessoa tentou... Acho que foi o Robert Lustig. Não lembro quem que respondeu. É, não. A pessoa tem consequências... Podem ter consequências crônicas no tempo, né? No longo prazo. Mas, de curto prazo, não significa que isso é uma... Isso não quer dizer que é uma emergência médica. Ele falou, ah, tá bem, obrigada. Ó, gente, eu não vou conseguir falar tudo. Ah, teve uma coisa muito legal. Teve uma palestra sobre ciclo circadiano, do indiano. Que eu não lembro o nome dele. Isso aqui é Panda. E ele tem um livro ótimo sobre o código do ciclo circadiano. Não lembro o nome agora do livro. Mas ele fez livro sobre isso. É muito legal. É da melhor hora de fazer cada coisa. Sobre a questão da alimentação. Time-restricted feeding, né? Que é a janela de alimentação e tal. E ele falou sobre o horário da janela, né? Fazer uma janela de alimentação de oito horas. Então, todo mundo devia comer dentro de oito horas. Isso significa que você ia fazer todo dia jejum de dezesseis, né? Então, ele falou, no máximo, em dez horas. Você comer numa janela de oito, no máximo, uma janela de dez. E o restante você não come, né? Que seria o ideal. E você comer bem antes da hora que você ir dormir. Pra você dormir de barriga vazia, né? Então, achei bem legal como estilo de vida. Perder peso, naturalmente. Que você vai comer menos, né? Então, é isso, minha gente. Foi muito, muito, muito bom. Tomara que eu tenha conseguido passar alguma coisa aí do evento pra você. Se eu lembrar mais alguma coisa depois, eu coloco no Instagram.